Eu penso que muitos eleitores viram ao longo do tempo um PSD que era suporte do PS, quando às vezes era mesmo humilhado em debates na Assembleia da República pelo PS. Por outro lado, eu penso que foi um erro o PSD deixar-se enliar na dicotomia direita-esquerda. Porquê que isso foi um erro? Eu penso que foi um erro porque era uma armadilha montada pelo PS e por alguns órgãos de comunicação social para desqualificarem o Partido Social Democrático e impedirem que alguns votantes saíssem do PS para votar no PSD. O que foi muito negativo para o PSD nos últimos tempos foi o arrastar desta situação na escolha do novo líder. Cinco meses sem líder. Isto é um absurdo total. Tenho a ideia de que o doutor Luís Montenegro tem muito claro na sua cabeça como é preciso fazer a oposição neste momento para dar um futuro melhor ao nosso país.